Segura o boy Mano que até corro pra todo lado Tô querendo escapar É jogador, advogado, taquicista Empresário, todo mundo dança na festa Do boi Até o príncipe xariz ganhou da lente Daiana, uma coroa, peito de brilho de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado Já rola gai até no computador Pode aí Eu tô andando assustado, eu tô com medo Canado de ser chamado de cor no cantor Aqui na banda, o baterista, o guitarrista São torneio e teclatista, todo mundo já levou Eu ando desconfiado Seu bem que foi nessa lista Todo mundo faz esse sinalzinho da caia É gaiar pra todo lado É gaiar aqui, é gaiar aqui É gaiar pra todo lado Eu não consigo mais surpreendia É gaiar pra todo lado Eu tô com medo que a mulher dê de presente e uma Olha o sinalzinho da gaiar É gaiar pra todo lado É gaiar aqui, é gaiar aqui É gaiar pra todo lado Eu não consigo mais surpreendia É gaiar pra todo lado Eu tô com medo que a mulher dê de presente e uma pra mim Alô, vai, Ramon Para o céuzinho O aviãozinho vai só mais o Brasil, não pode faltar Alô, bagone O véio só tem uma coisa a dizer pra você Como o véio tá no pipoco Olha o véio no led ali, rapaz Tá bonit Esse é a torre em 2007 Tá bonit Agora é bom Alô, né E aí É na novela, no cinema, no viado É gaiar pra todo lado É gaiar e não escapa É jogador, advogado, tá que se sai empresário Caruaru, dança na festa do pôr Até o desempitado Já não tá além de Dayana As carregadas lá de João Pessoa, na Paraíba Tá todo mundo ligado Tá tudo informatizado Tá rola a gaiar do computador Eu tô mandando assustado Eu tô com medo, Donato De ser chamado de rapaz Olha o abração Aqui na banda O papado, guitarrista, sambandelo Pega a vista, todo mundo já levou Eu ando desconfiado Quem vem que faz essa lista? Sobe pra cima, caroaru É gaiar pra todo lado É gaiar aqui, é gaiar ali É gaiar pra todo lado Eu não consigo mais dormir É gaiar pra todo lado Tô com medo que a mulher É de pé, sente uma pra mim Chamare o pai É gaiar pra todo lado É gaiar aqui, é gaiar ali É gaiar pra todo lado Eu não consigo mais dormir É gaiar pra todo lado Eu tô com medo que a mulher É de pé, sente uma pra mim Cadê o meu gritinho? Essa é a minha capital do forró Essa é morar, meu Pernambuco show Para o Brasil, vamos dançar Pudê o meu Deus Pudê o meu Deus